para virem aqui pela sequência de factos e a gravidade dos mesmos que têm vindo a penalizar de forma inqualificável o Sporting Clube de Portugal. Quando assumi a presidência do Sporting Clube de Portugal, o que eu e a equipa que me acompanhou nos propusemos foi a muito trabalho, muito rigor, muito esforço, garra e atitude. É assim que temos trabalhado. E naquilo que depende de nós, temos vindo a ser bem-sucedidos e a devolver ao Sporting aquilo a que o mesmo tem direito. Mas a verdade é que quando se trata de futebol e dos seus quadros competitivos, ser competente não basta. As regras não são cumpridas e o pervericador é por norma premiado e o cumpridor é por norma punido. Todos ainda temos presentes o que se passou na Taça de Portugal, o que se está a passar em termos de Taça da Liga e o que tem vindo a acontecer no campeonato, em que o jogo do passado domingo em Setúbal é mais um exemplo daquilo de mau e de grave que tem vindo a acontecer. Os factos são os factos e estes dizem-nos que a classificação seria outra sem os erros colossais que prejudicaram desde o início do campeonato o Sporting Clube Portugal. Chamei-vos porque é um momento delicado. É o momento em que os Sportingistas têm que mobilizar mais do que nunca. Mais do que nunca temos que mostrar a nossa indignação e temos que defender a transparência e os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. Não podemos, de facto, aceitar mais este estado de coisas. As instituições responsáveis, as instituições legislativas, todos têm que atuar de uma vez por todas na defesa dos interesses do desporto nacional e da verdade desportiva, como é seu dever. Quero-vos também dizer uma coisa, que é isto. Temos estado reunidos desde manhã porque há um sentimento que nos assola a todos. É o sentimento de impunidade. Nós vamos assistindo e vamos verificando que cada vez mais aquilo que temos insistentemente dito se vai verificando. As coisas não são claras, as regras não são transparentes e o Sporting Clube Portugal, a nível de campeonato, já se viu defraudado de sete pontos, sete pontos esses que, por muita coincidência, dariam, neste momento, o primeiro lugar ao nosso clube. E isto não é fácil. Não é fácil porque já várias vezes vos transmiti que há um trabalho que é realizado e que não deve ser muito esprezado. Não se deve brincar com aqueles que trabalham, com aqueles que se esforçam dia a dia e que, em algo que passa sempre ao lado e passa de forma impune, vai prejudicando gravemente o nosso clube. E não é de agora. É fácil dizermos todos que o Sporting é, de facto, o clube mais prejudicado. É fácil dizer-se que ninguém tem dúvida que, ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, o Sporting tem sido fortemente prejudicado. aquilo que nós gostaríamos e que exigimos é que alguém começasse a fazer algo para mudar isso. Porque não queremos ser nós, aqueles que são beneficiados. Queremos, de facto, ser um basta a sermos prejudicados. E não vemos ninguém, tirando o Sporting pelo Portugal, a querer que isso aconteça. E, realmente, para quem se esforça, para quem trabalha, para quem defende aquilo que é o futebol, para além do próprio clube, é uma desilusão constante verificar-se que as coisas se vão passando e que, realmente, não há quem, de uma vez por todas, tenha a coragem suficiente para alterar aquilo que deve ser alterado. E é por isso que é fundamental serem os Sportingistas a mobilizarem-se e a dizer basta. É por isso que é fundamental serem os Sportingistas a dizer é fundamental que os Sportingistas continuem na senda deste processo evolutivo positivo que temos estado, mas que digam que é preciso um pouco mais. E, neste momento, o décimo segundo jogador é mais necessário do que nunca. E estarem convocados, não só para aquilo que é o apoio à sua equipa dentro de campo, mas aquilo que é fundamental, apoiarem a sua equipa fora de campo. Tem que estar alerta, tem que estar vigilantes, tem que estar inconformados, não se podem render às evidências, tem que falar, tem que dizer, tem que agir, tem que se mobilizar de uma vez por todas. porque a única hipótese, a única hipótese que o Sporting tem de jogar apenas com a sua competência é a partir do momento em que os Sportingistas a uma só voz disserem basta e chega a estas situações que nos têm prejudicado ano após ano, época após época, há tanto tempo, tanto tempo que muitos dos Sportingistas estão resignados e não se podem resignar mais. Esta é a razão para que vos chamámos para esta conferência de imprensa. Boa tarde, Bruno de Carvalho, estamos em direto para a SIC Notícias. Se me pudesse concretizar o que é que significa esta mobilização dos Sportingistas, se está a dirigir ao adepto comum, se está a dirigir às pessoas que têm voz na comunicação social, também o que é que significa esta mobilização. Porque realmente quando se trabalha tanto em prol do clube não se pode ser aquele que vai lançar o foguete e depois apanhar a cana. Das duas, uma. Ou começamos a defender todos aquilo que é o nosso clube. Desde, como chamou, o adepto comum àquele que tem a possibilidade de ter acesso a um palco televisivo e passamos uma mensagem que chega desta situação de sermos prejudicados ano após ano, competição após competição. E realmente lutamos por aquilo que acreditamos que é um Sporting onde a competência e o rigor baste ou então não vale a pena de facto termos grandes sonhos e grandes ilusões. Está na nossa mão sem dúvida nenhuma. Mas tem que estar na mão de todos. E isso eu já digo há muitos anos. Não é só de agora enquanto Presidente do Sporting. A força do Sporting está nos Sportingistas. A força do Sporting está na mobilização dos Sportingistas. e enquanto nós continuarmos a assistir a estas atuações verdadeiramente desastrosas. É que quem tenha ou quem tinha capacidade de fazer algo não o fizer. E os Sportingistas continuarem meras conversas de café a reclamarem pela sua vida e não disserem alto e bom som e de preferência há uma só voz que chega então é muito complicado porque quando a competência não chega é muito complicado nós podermos criar de facto grandes ilusões grandes ambições e grandes objetivos. E é para isso que nós estamos aqui. É para conseguirmos com o trabalho demonstrarmos aos Sportingistas aquilo que o clube pode fazer. Já o demonstramos agora que estejamos todos juntos e unidos de facto para dizer basta e chega àqueles que uns diretamente e outros diretamente nos vão prejudicando em cada ano que vai passando. Mais uma questão. Falou sobre a classificação que seria outra devido a estes erros colossais referidos destes sete pontos O Sporting já fez um trabalho grande que foi publicado no seu jornal nesta semana e temos de facto vários jogos que fomos prejudicados. Temos por exemplo a questão do Rioado a questão do Nacional da Académica a questão do Benfica na Taça de Portugal toda esta questão à volta da Taça da Liga que já sabem qual é a posição do Sporting com o Portugal esta questão do jogo com a Académica mas relembro-vos uma coisa se terem atenção àquilo que foi a comunicação do Sporting no nosso jornal nós fomos claros em situações que fomos claramente beneficiados e situações que fomos claramente prejudicados está um trabalho que realmente valia a pena todos os jornalistas e todos os responsáveis do futebol lerem porque nós somos capazes de assumir claramente aquilo que tem sido um benefício e aquilo que tem sido um prejuízo seja como for havendo benefício que o houve e havendo prejuízo infelizmente é reconhecido e não é só pelo Sporting que o Sporting está prejudicado em sete pontos sete pontos que dariam neste momento o primeiro lugar ao Sporting nova questão esta temporada o Futebol Clube do Porto também se queixou através do Pinto da Costa na última temporada também o Sporting e o Futebol Clube do Porto com o Pinto da Costa a dizer que era um campeonato de capela mas o que o Porto conseguiu vencer às duas temporadas foi o Benfica a pergunta é se estas queixas não são para mascarar por conveniência resultados menos conseguidos vou-lhe vou-lhe responder desta forma se nós formos pegar por exemplo nos últimos 30 anos você só arranja um denominador comum e esse denominador comum é a constância em que o Sporting é reconhecido por todos como o clube dos três grandes mais prejudicados é que isto não é o que diz o presidente do Sporting ou o presidente do Clube A ou o presidente do Clube B é o que é aceito perante todas as pessoas que o Sporting é de facto o clube mais prejudicado haja a coragem de uma vez por todas de se assumir isso e de se resolver essa questão porque não é de vez em quando não é por conveniência o Sporting não esconde nada o Sporting não esconde nada eu como presidente do Sporting não posso deixar de dizer que gostaria que a equipa tivesse jogado melhor do que o que jogou não escondo mas também não posso esconder que se transformou um resultado no mínimo de 3 a 1 em 2 a 2 no mínimo o que significa que nós somos muito exigentes com aquilo que fazemos não podemos é ver uma série de clubes pelos anos que nos jogos que jogam bem a maior parte das vezes ganham nos jogos que jogam menos bem tem sempre algum algum indicador ou algum facilitador que a coisa acaba por correr bem e o Sporting sempre sempre que pode ganhar mas que tem uma exibição menos conseguida nunca sai com a vitória assegurada por isso o Sporting para garantir a vitória a maior parte dos jogos teria que ganhar marcando uns 4 ou 5 golos é o que aconteceu no início do campeonato infelizmente um campeonato é isto é um conjunto de jogos é uma maratona não é uma uma corrida de curto alcance e nesta altura nós apenas pediríamos para que o resultado fosse aquele que fosse o jogado pelo Sporting aquele que nós teríamos possibilidade e isto vocês verificaram hoje em toda a comunicação social foi mais do que aceito e unânimo que mais uma vez o Sporting foi extremamente prejudicado deultas o segundo o o o o o o